Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Educação e Debate aqui no canal 16. O programa Educação e Debate, que é um programa do CMP Sindicato, o Sindicato dos Professores da Rede Municipal aqui de Passo Fundo, em parceria com a TV Câmara e que semanalmente traz assuntos de importante discussão aí para a comunidade de Passo Fundo, mas em especial, que atingem diretamente o Magistério Municipal aqui de Passo Fundo. E falando em magistério, o nosso programa hoje é muito especial, porque a gente fala com uma representante de todo o esforço, todo o trabalho, todo o amor que a Rede Municipal de Ensino tem demonstrado nos últimos anos. A gente recebe a professora emérita do ano de 2017, a professora Vera Lúcia Mondin, que é professora da Rede Municipal aqui de Ensino desde o ano de 1992. Ela que é vice-presidente do Conselho Municipal de Educação, também diretora da Escola Municipal de Ensino Fundamental, Antorino Xavier e dirigente do CMP Sindicato. Boa noite para o Vera, seja bem-vinda ao programa Educação e Debate mais uma vez. Parabéns pelo prêmio que é muito, muito merecido. Muito obrigada, boa noite a todos. Muito honrada ainda, muito lisonjeada com essa homenagem, que eu estendo sempre a todos os meus colegas da Rede Municipal, a todos os dirigentes também das entidades que eu represento, Conselho Municipal, CMP Sindicato, e todos aqueles que lutam por uma educação melhor, por uma educação de qualidade. Divido assim muito tranquilamente, porque eu sei a luta diária de todos. A tua carreira na Rede Municipal começou lá em 92 e tu já tinha contato ali com essa escola, que você ainda atua hoje como diretora, o Antonino, né? A gente viu no dia da homenagem o carinho que a comunidade tem contigo. E eu queria que tu me contasse um pouco de como que começou a tua carreira no município e também um pouco antes disso, como que tu chegou a ser professora da Rede Municipal de Ensino. Bom, na realidade eu sou graduada em Educação Física, professora de Educação Física, e antes de prestar o concurso ao município, eu fui professora de uma escola particular, fui nomeada no Estado, professora estadual desde 1990, também uma grande luta, né? Os professores estaduais também, meu apoio, assim a luta sempre por toda essa dificuldade que hoje é a luta pela educação. E prestei o concurso para o município de Passo Fundo, na disciplina de Educação Física, e fui chamada. Então, fui designada efetivamente já para o Antonino, trabalhei lá como professora de Educação Física, nas condições, assim, muito precárias. Quando eu cheguei na Escola Municipal Antonino de Xavier, na Vila Jardim, nós tínhamos quatro salas de aula, aquelas antigas escolas de madeira brisoleta, que chamava, bastante quebrada, mas que ainda era uma sala de aula. E ali, toda uma dificuldade de uma comunidade com muito analfabetismo, muita violência, uma escola despreparada para aquela comunidade, sem estrutura. Não tínhamos ainda uma escola com uma proposta diferenciada, que fosse pensada para a comunidade. Mas, mesmo assim, trabalhei muitos anos com educação física, depois, alguns anos com coordenação pedagógica, e há cinco anos estou na gestão lá. Mas é uma comunidade que eu tenho, assim, uma estima muito grande, uma ligação muito grande por todo esse trabalho e por toda essa mudança que houve lá em função da escola. A gente pôde perceber, inclusive, quando foi feita a divulgação da entrega, da homenagem, para você, professora Vera, que, inclusive, alguns alunos comentaram as publicações nas redes sociais. Ah, Proverinha, melhor prof de educação física e tudo mais. Essa ligação, assim, com a comunidade é justamente um resultado de um trabalho pedagógico feito ali. Porque foi isso, né? Além da estrutura ser melhorada no decorrer dos anos, né? Hoje a gente viu, pôde perceber ali, uma escola com estrutura suficiente para atender os alunos, ainda com muita coisa a ser melhorada. Mas, como a gente viu o relato de algumas profs lá no dia da homenagem, tinha até rato nas brisoletas, né, Pro? Então, hoje, se avançou muito. Isso tudo é resultado de um trabalho pedagógico, de um trabalho de equipe? É resultado do que, exatamente, Pro? Eu penso que isso tudo é o resultado de uma consciência em educação. Quando se viu que aquela escola não servia para aquela comunidade, porque quem, de fato, é o dono da escola, do espaço escolar, é a comunidade, né? Professores, funcionários, os próprios... A gente passa. Então, a escola, ela precisa ter a identidade daquela comunidade que pertence. Se você está ali e não ajuda a melhorar a vida daquelas pessoas, para que serve? A razão da escola são os alunos, aqueles que estão ali. Então, se você não tem uma proposta político-pedagógica que sirva, a escola se torna inoperante, não se torna uma escola boa de ir, uma escola que possa unir a comunidade. E nós percebemos isso numa época em que, numa comunidade como aquela, de muita violência no alfabetismo, pobreza absurda, né? Que nem estrutura a gente não tinha, é a verdade. Nós tínhamos buracos no chão, nós tínhamos vidros quebrados, nós tínhamos uma escola com um sanitário, que ainda era uma porta de madeira com uma tramela. Então, assim, umas coisas absurdas dentro da questão de estrutura. Isso veio melhorando. Mas também não adiantar uma estrutura física se não tiver uma acolhida e o espaço para a comunidade vir. Percebendo isso, iniciamos há uns 15 anos atrás, mais ou menos, uma pedagogia diferenciada. Uma pedagogia do amor, com, na época, a professora Ana Hatz era a nossa diretora. Pedagogia do abraço, para que aquela comunidade entendesse que eles tinham que se apoderar da escola, que eles tinham que vir para a escola. A escola não era inimiga, a escola não era para botar para fora os filhos. A escola era para acolher, mas a gente não conseguia, né? Era muito difícil. E aí, com essa alteração na proposta, em seguida fizemos a pedagogia já da emancipação, com a professora Marli Schauli, que também foi nossa diretora. E continuamos com esse processo que estava dando certo. A comunidade entendeu todo aquele processo de vir à escola, de vir conversar, de vir dialogar, que nós não precisávamos ser inimigos, que nós podíamos conviver de uma forma muito civilizada. E isso foi acolhido. A comunidade veio e disse, dentro da proposta, participou da construção e se sentiu daí também, né? Parte. E aí, hoje, temos esse resultado, porque educação, a gente não consegue os resultados em pouco tempo. São 10, 15 anos para você colher. Você planta, mas você vai colher dali 10, 15 anos. Uma estrutura diferente. Hoje, os nossos alunos são filhos de ex-alunos. Nós já temos uma terceira geração na escola. E eles vêm com prazer dizer, não, eu estudei aqui. Eu quero que meu filho estude aqui. Isso nos enche de orgulho. Mas é porque eles tiveram uma escola que serviu a eles e que foi boa. Então, isso traz a comunidade de volta. E é assim que a gente conseguiu mudar toda uma estrutura de comunidade através da escola. É o espaço mais bonito que tem na comunidade, ali na vila. Hoje, é uma escola ampla. Nós temos um prédio com dois andares. Temos laboratório de informática, sala de recursos. Hoje, já temos a estrutura do ginásio, que ainda precisa ser melhorada, porque ela ainda está aberta. Mas tudo isso vem colaborar. E a comunidade se sente valorizada. Tanto na questão pedagógica, tanto na questão de acolhida, quanto na questão de estrutura também. E até um pouco na questão de assistência, né? Porque, em muitos casos, a comunidade, pelo menos, ficou perceptível, assim, que muitas vezes a comunidade, ela vem pra escola pra pedir ajuda pra coisas que, teoricamente, não diriam respeito à escola. Mas como existe esse laço, essa troca, acaba sendo prestado, né? Na realidade, quem detém ali a informação somos nós. A EMEI, Tio Patinhas, a escola Antonino Xavier. Antigamente, a gente até tinha o pessoal mais da comunidade da igreja, que hoje já não consegue mais se reunir, até por uma questão de estrutura. então, por quê? Se a escola, se a comunidade precisa, se a escola tá ali, aonde eles têm acesso à internet? É na escola. A informação hoje, ela é toda através dessas questões eletrônicas. Eles precisam de um cadastro, eles precisam de uma inscrição. Agora, como exemplo, as inscrições do primeiro ano, eles precisavam entrar online pra fazer. Por que a escola não vai colaborar nesse sentido? Se nós estamos ali, se nós podemos fazer. Então, várias coisas, cadastro Bolsa Família, algumas outras informações que eles precisam. Porque eles buscam, na realidade, informações, né? E depois vão resolver. Então, por que a escola, ela precisa também fazer esse laço com a comunidade? Pra nós é bem importante. E é muito prazeroso, porque, né, ele cria esse clima agradável, de reciprocidade da escola com a comunidade. Profissão, até agora, 25 anos de carreira e de atuação na rede municipal de ensino. Geralmente, quando a gente atua em qualquer profissão, sempre tem vários momentos que marcam a nossa carreira e muita coisa que a gente acaba levando pro resto da vida. assim, na tua carreira como professora, assim, em atuação. Nesse bairro em específico que dá pra ver que tu tem um carinho muito grande por toda aquela comunidade, não só por quem frequenta a escola, mas pela sua família, pelo bairro como um todo. Teve algum momento, assim, ou alguns momentos ou situações que te marcam a ponto de tu levar isso pro resto da tua vida e pra tua vida pessoal? Tem muitos momentos. Muitos momentos felizes, muitos momentos tristes, muitas coisas que ali a gente leva e aprende, né? Uma das coisas que eu lembro muito é de quando eu dava aula na parte de baixo lá, que a quadra era um pouco separada da escola e que a gente não tinha estrutura. Eu lembro que aqueles alunos que mais precisavam, eles ficavam pra fora da escola, ninguém podia, eram alunos indisciplinados, alunos sem convivência e nós também não tínhamos. eu não culpo a escola naquela época, a gente não tinha como segurar eles ali. Só que eles eram postos pra fora da escola e iam pra cima do barranco, né? Que a escola é dividida pela perimetral, então tem dois barrancos. E ficavam lá jogando pedra na escola, jogando pedra na própria atividade física e eles diziam, ô, Pro, deixa a gente jogar. Mas vocês não estão na escola, não tem como. então isso é uma coisa assim que eu carrego sempre. O lugar deles era ali dentro, a gente não conseguiu. Então me marca muito quando eu, quando a escola não consegue que algum desses alunos permaneçam até o final do nono ano, que a gente tenta e a gente acaba perdendo. Então isso me traz uma tristeza muito grande, apesar de toda tentativa que a gente faz, a gente não consegue, com muitos a gente não consegue. Algumas coisas muito felizes também. Quando tu encontra alunos na rua e agora com as mensagens que eu recebi, ah, Pro Verinha foi minha pro da dança, na dança da vida, melhor fase da minha vida. Então são coisas tão boas que a gente recebe. Os pais que vão lá e nos dizem, eu tenho muita saudade dessa escola, eu tenho saudade de tudo daqui e eu gostaria que meu filho estudasse aqui. então isso marca muito, né, a construção de um grupo forte, que é o grupo da escola, acreditando na proposta, isso nos fortalece muito como profissional, né, acreditar, formar aquela proposta e apesar de tudo, de muitos que não acreditam, conseguir comprovar que é uma caminhada boa e que pode dar certo. Sim. Então isso tudo nos marca e várias coisas, perdas de aluno, nós temos uma comunidade ainda que sofre com a violência, comunidade da Vila Jardim ainda sofre bastante. Isso reflete, né, a evasão escola. Reflete muito na evasão em função das dificuldades que eles têm para permanecer porque precisam trabalhar ou porque a própria família não consegue acompanhar ou, então apesar de todos os esforços a gente perde. mas eu fico muito triste quando eu leio, né, a perdi alguns que foram nossos alunos por questões sociais mesmo, de violência social. Isso me entristece, mas a escola continua fazendo o caminho. A gente sabe que não vai conseguir atingir todos, mas vamos caminhando. Esse projeto Dança da Vida, ele marcou bastante a tua carreira, né, inclusive ele foi mencionado em alguns momentos no dia da homenagem e dá pra ver que tu tem um carinho muito grande por esse momento. Como que foi, assim, como que aconteceu? A dança, na realidade, ela sempre fez parte da minha vida, desde os oito anos que eu faço dança. Comecei a trabalhar com dança com 14 anos, né. Eu e meu esposo trabalhamos com dança, então a dança é uma permanente na minha trajetória. E em 1998, o CMP teve a iniciativa de fazer um almoço em homenagem aos professores e teve a ideia de reunir várias alunas de várias escolas municipais pra fazer uma coreografia para os professores. Nos chamou eu e a minha colega, também da Educação Física, Elisane Caval Alérico, para que montássemos essa dança. E foi uma grata surpresa, foi muito linda essa atividade e no ano seguinte, em 1999, a secretaria, então, nos chamou pra fazer um projeto. E esse projeto, no início, chamava Criança na Dança da Vida. Então, durante muito tempo, a gente reunia quatro alunos de cada escola municipal de idades diferenciadas, que vinham até o ginásio, mais de César, ou no Teatro Múcio, subsidiados com as passagens pela Secretaria Municipal de Educação. Nós, professores, também éramos cedidos pela Secretaria Municipal de Educação e trabalhávamos ali com dança, passávamos uma tarde, duas vezes por semana, trabalhando com atividades. Esses alunos reproduziam, na sua escola, na sua comunidade, atividade de dança. Então, essa oportunidade, que eu sempre digo que educação é oportunidade, eles precisam ter um espaço, alguma luz, algum caminho. essa oportunidade que elas tiveram de participar dessa atividade durante muitos anos, criou linhas profissionais. Eu encontro várias alunas que foram para a educação física ou que foram para a atividade da dança em função do grupo na dança da vida. Então, só isso já me enche de orgulho. É uma questão de ter uma opção, de ter um caminho, enxergar que existem possibilidades. Eu acho que a educação precisa muito disso. Tá bom. Prova te pedir licença que a gente vai para um breve intervalinho. Em seguidinha, a gente volta com mais Educação e Debate, hoje com a professora emérita de 2017, a professora Vera Lúcia Mondin. Até mais! Olá, estamos de volta com o programa Educação e Debate aqui no canal 16. O programa Educação e Debate que é uma produção do CMP Sindicato, o Sindicato dos Professores da Rede Municipal aqui de Passo Fundo, em parceria com a TV Câmara e que traz assuntos ligados à educação e à comunidade da cidade de Passo Fundo. E hoje a gente recebe a professora emérita do ano de 2017, a professora Vera Lúcia Mondin, que está contando para a gente um pouquinho da sua trajetória aí de 25 anos na Rede Municipal. E agora para a gente voltar, eu queria saber assim, Vera, esse ano de 2017, todos os professores da Rede Municipal foram muito atuantes em diversas mobilizações que aconteceram aqui na cidade. Você que é professora da rede e que também é dirigente do CMP Sindicato, sempre se fez presente nessas mobilizações e o cenário, ele não é muito favorável para o professor especialmente, porque algumas reformas, alguns projetos de lei acabam atingindo diretamente a sua maneira de dar aula e de atuar no seu espaço de trabalho. Eu queria saber de ti quais que são as maiores dificuldades da profissão de professor devido aí à tua carreira, esse teu tempo no município, também na rede estadual, na rede particular e devido a esse cenário que não tem como desconsiderar, né, falando em profissão de professor. Na realidade, as lutas são constantes, sempre. Eu fico assim, pensando, se muda tanto em educação, mas não se busca dentro da escola ou quem faz no dia a dia, efetivamente, que são os professores, né, coordenadores e gestores, uma opinião. Se muda de uma forma de cima para baixo, com pessoas que se acham experientes de gabinetes e que acham que vão resolver a questão da educação lá na escola. Várias leis que colocaram e que mudaram não fizeram diferença nenhuma na questão da educação. Aliás, nos atrapalharam em várias coisas burocráticas. Eu acredito que a autonomia tanto da rede pública municipal como das escolas ela precisa acontecer. Precisamos ter, né, uma questão geral que são as leis que a LDB está aí. E essa autonomia de cidades e de localidades dentro da... Ela precisa existir. Uma escola não pode ser igual a outra. Uma criança não é igual a outra. As comunidades precisam de escolas que sirvam para as suas necessidades e não para as necessidades daqueles que acham, né, que aquilo vai resolver a vida. E acabam criando vários problemas para a nossa classe. Nós que já temos uma classe absurdamente massacrada, nós temos hoje na escola dificuldade com as famílias que não vêm. Temos que tomar decisões da vida dos alunos isolados, sozinhos, porque a família não comparece, porque o aluno também não sabe o que fazer, que às vezes ele diz, ah, não adianta, meu pai não, vem mesmo. E aí a escola fica sozinha. Ela tem que tomar uma decisão com aquele aluno. Ele avança, ele retém, o que se faz? Então, nos sentimos assim, abandonados em várias questões políticas da questão nossa do professor. Um desalento com tudo isso que acontece, a nossa questão política hoje é tão difícil de falar, é tão difícil de colocar hoje para os alunos que o certo tem recompensa, que você precisa ser ético, que você precisa ser correto, que você precisa ter respeito. De que forma? Se tudo que mostra é exatamente o contrário, mas nem por isso. Deixamos de ter a nossa linha de atuação, precisamos continuar tendo essa esperança, tendo esse caminho, a escola é a única trincheira de civilidade que eles ainda têm, em várias comunidades, a nossa é assim. Se você quer um local onde eles possam ter um exemplo e onde eles possam ter uma estrutura acolhedora que mostre para eles um caminho, é a escola. Mas o professor está muito sofrido já nessa trincheira, a gente está assim, quase que nas últimas forças, o municipal ainda tem uma estrutura melhor, tem um plano, mas precisa estar sempre lutando, porque a educação ela é boa no discurso teórico, mas muito falha na questão da prática, todo mundo fala que a educação é a solução, mas na hora da aplicação não é isso que acontece. E o estadual a gente sabe o que eles estão passando, eu sou professora estadual e é uma luta diária por tudo. Eu espero que em algum tempo isso mude, mas nos meus 25 anos que eu tenho é uma luta ano após ano. Por isso então o teu envolvimento também na criação de um sindicato exclusivo da categoria, porque você atuava no CMP quando o CMP ainda era uma associação e participou de todo esse processo de migração para sindicato representativo da categoria. Conta pra gente como que foi um pouco essa tua participação na militância pelos professores municipais aqui da cidade. Eu sempre me envolvi nas questões da educação porque eu acho necessário, eu acho que as pessoas que acreditam elas têm que dizer naquilo que acreditam, elas têm que lutar pelo aquilo que elas acham que é o certo. Então isso é através da luta, eu sempre fui em busca dos direitos dos alunos, dos professores, da comunidade, de todos, dos pais, não é olhar só pra um lado, não, somente o professor tem direito, não, todos, todas aquelas questões que são de direito, não é porque a gente tá lá numa escola da periferia, que nós temos que ter uma educação pior, ou alguma, eles têm que ter tudo aquilo que eles têm direito e com a qualidade que eles têm direito. Então é por isso que a gente luta e eu vejo, o CMP sempre teve uma atuação direta com a questão dos professores. Eu vejo que as categorias, elas precisam ter quem os represente. Os representantes, eles levam ao patrão ou a nós todas as nossas necessidades, alguém precisa estar na frente dessa luta. Então nós precisamos pessoas que lutem nesta questão mesmo da carreira, daquilo que é necessário, daquilo que a gente pode perder. Hoje em dia o funcionário público ele tem sido metralhado que somos os culpados de tantas coisas que não somos. Não somos nós que carregamos todo o dinheiro daquilo que falam. Não. Nós temos um salário que precisaria ser muito melhor. Nós temos condições que precisam ser melhoradas. Então é para isso que nós precisamos também buscar através das entidades, no caso o CMP Sindicato, essa luta e é por isso que eu acho que as pessoas têm que se engajar, têm que participar. Participo também do Conselho que é uma outra entidade que também luta por políticas públicas dentro da educação e sempre atento a questões que possam melhorar. Eu acho que essas entidades elas precisam ter o seu valor e o seu reconhecimento e a participação daqueles que eles representam. Lembrando que a valorização do professor ela é também um investimento na qualidade da educação, né, Vera? Porque interfere diretamente, né? Com certeza, um professor valorizado, ele também consegue vivenciar a sua profissão de outra forma, né? Ele consegue também enxergar o aluno de outra forma. Então, vamos continuar lutando para que isso seja uma constante e que a gente não tenha sempre essa insegurança. A insegurança causa no professor grandes dificuldades, muito estresse, porque a gente já tem todo o estresse da escola, todo o estresse daquela violência que para hoje sobre as escolas é uma coisa assim que nos apavora, né? Não é só lá nos Estados Unidos, agora é aqui perto, é em várias comunidades nossas aqui também que a gente sabe que ainda não veio para a escola, talvez pelas propostas, mas que daqui um pouquinho pode vir. isso o professor também tem cravado, daqui um pouquinho está aqui do lado, então tudo isso causa um estresse muito grande, precisamos cuidar muito bem dos professores, eles merecem, eles ainda batalham tanto para uma sociedade melhor, as pessoas precisam entender isso, não tratar o professor como um inimigo ou como aquele que não quer fazer o bem para o seu filho. Nós somos os lutadores por uma sociedade melhor. Com certeza, Vera. e no dia da homenagem, no dia da entrega da medalha de professora emérita, foram feitas várias homenagens também pelos alunos e pela comunidade, né? Foi um momento muito bonito, cheio de significados para quem pôde estar lá e eu tive a oportunidade de presenciar e foi muito bonito perceber o carinho dos alunos contigo, da comunidade e também dos teus familiares que estavam ali presentes. Como que foi para te receber depois de tanto tempo de trabalho? Porque é muito perceptível também que você sempre atuou porque você gosta do que você faz e porque você só se vê fazendo isso e desempenha muito bem esse seu papel. Como que foi para te receber esse conhecimento físico que é a entrega da medalha de professor emérito e também esse reconhecimento que foi uma chuva de amor literalmente, né? eu ainda estou emocionada com tudo que me aconteceu naquele dia foi assim muito lindo essa questão da afetividade eu sempre defendi eu acho que uma escola ela tem que ser afetiva o laço que tu cria com o aluno ou com a comunidade ele precisa ser real ele não pode ser de conta pode fazer de conta que você gosta ou que você está lá eu tenho um laço muito grande com essa comunidade eu gosto de trabalhar lá e eu acredito nessa nossa proposta eu acredito que uma escola acolhedora uma escola alegre flexível afetiva ela faz diferença na vida da criança e eu sinto isso eu ganhei muitos abraços de crianças assim muito espontâneas nossas que saíam daí e iam lá me abraçar e isso foi o melhor presente que eu podia ter ex-alunos nossos lá que vieram me abraçar de uma forma muito grata e muito carinhosa isso não tem o que pague nessa questão e ninguém faz isso por exemplo vai lá dar um abraço de uma forma aquilo tão espontâneo e carregado de amor que nem você falou foi assim uma uma emoção muito grande com os alunos vindo me abraçar e me encherem de coração que foi assim um gesto muito lindo meus colegas de escola que é um grupo maravilhoso essa ideia do carinho do contato com a comunidade direto desses laços essa ideia foi comprada também pelo quadro de professores e de funcionários porque toda a escola ela age numa sincronia isso vem da proposta desde quando a gente plantou a pedagogia do amor e outra a pedagogia do abraço da autonomia a gente cultivava nisso essa questão que é desde a merendeira desde a nossa servente da secretária e todos que atuam na escola eles precisam se compor disso né não do enfrentamento mas da acolhida se agora não dá pra nós resolver então vamos se acalmar vamos resolver depois o enfrentamento só vai deixar pior e isso foi se tornando uma constante né e aí quem chega consegue entender que a proposta é essa que o enfrentamento numa comunidade que já vem de uma violência ela não vai resolver então vamos resolver pelo outro lado e é ali um local onde eles se sentem inseguro onde eles gostam de vir e eles se sentem alegres acolhidos essa eu acho que é a diferença eles podem falar dos problemas eu sinto isso eu sinto isso a comunidade sente isso e o grupo sente isso então eu volto a dizer isso tudo é uma proposta pedagógica que tem que ser incorporada por todos a gente conseguiu tem várias escolas que conseguiram também e em nome da nossa também várias tem um exemplo pra mostrar então esse exemplo positivo nosso é possível quando se planta de alguma forma em alguns anos nós vamos escolher não é imediato não é o ano que vem não é daqui cinco é outra geração a outra geração vem diferente ela vem acreditando ela vem confiando é possível e falando em falar dos problemas para a gente encerrar o nosso programa a gente já está se encaminhando para o encerramento do programa mas a gente sabe que a comunidade enfrenta vários problemas e que alguns são atuais e urgentes professora Vera eu gostaria de saber qual que é o problema que tem causado realmente dor de cabeça não só para o pessoal da escola mas para a comunidade temos dois problemas hoje assim visíveis a questão do nosso ginásio que foi inaugurado esse ano que é uma obra grandiosa necessária maravilhosa mas está aberto aberto o terreno aberto isso nos causa grande preocupação e a comunidade também porque ela cuida da escola e uma preocupação diária que é o não funcionamento das lombadas eletrônicas da Perimetral Sul que é ali ao lado da escola que é o que garante que os nossos alunos que estão da parte que precisa atravessar na Perimetral eles correm risco duas vezes por dia pelo menos ao vir e ao retornar para as suas casas então essa é uma preocupação hoje nossa da comunidade que os filhos não têm segurança para chegar na escola é uma preocupação da escola porque você larga os alunos e você fica pensando né 50 km por hora ali numa via dupla de trânsito pesado já é uma velocidade alta você imagina sem as lombadas o perigo que essas crianças correm ali Provera muito obrigada pela sua presença na noite de hoje é sempre um prazer conversar contigo saber um pouquinho da tua carreira muito obrigada mesmo obrigada a você obrigado a todos e novamente estendo a minha homenagem a todos os professores da rede tá certo a gente encerra então mais um programa Educação e Debate aqui no canal 16 hoje a gente recebeu a professora Vera Lúcia Mondin ela que é diretora da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antonino Xavier é vice-presidente do Conselho Municipal de Educação e também dirigente do CMP Sindicato e que recebeu esse ano a homenagem de professora emérita muito merecido a gente volta na próxima semana com mais assuntos aí ligados à educação aqui da cidade de Passo Fundo fique com mais informações de qualidade aqui no canal 16 até mais a fechadura de Juiz de Juiz de Juiz de Juiz Tchau, tchau.